Quente quebrava todo dia, todo dia quebrava e eu porra, eu pegava todo o trajeto Não dá pala Pegava o trajeto de Maracambi, que é a última estação e ia até a central do Brasil É uma antes de Japeri, não, não, é a última estação É a última mesmo, você tem que descer em Japeri e mudar de trem Isso, isso, entendeu? Você tem que dar todas as médias que aconteciam Tudo, tudo, tudo Não, pedrada na cabeça dos outros, tipo, fica sacando pedra Quanto tempo era isso, cara? Quando ele não quebrava duas horas Duas horas? Quando ele não quebrava, quando ele não quebrava, quando ele não quebrava, quando ele não quebrava, ele não quebrava Ida e volta? Não, só ida andando Não, 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 não dica Quatro horas, jogava duas, todo dia É, todo dia É, e assim, a única vantagem que eu tinha, como eu pegava em para-cambi Eu tava sempre sentado Era a única vantagem que tinha Porque, ele ia meio vazio até Japeri Não, até Japeri é vazio. Em Japeri ele ficava cheio, em queimados, meu amigo. Era a última chance, em queimados, no escubinho, em pedreira, era a última chance que você fosse mesmo sentar. Era a última. Queimado, sentado. E assim, literalmente rolava porrada, por causa de que eu sentei na frente e tal, aquelas merdas de onda. Na época, aquelas barras que ficam no meio do vagão, para você segurar, algumas eram soltas, só ficava aquele cotoquinho no chão, meu irmão, que o negro dava-se topado ali, voava com a testa no joelho dos outros. Mas era assim, diária a parada, diária. Era um inferno sobre trilhos, total. E aí... Era tudo trilhos. É, era assim, todo dia. De bom tempo, é bom tempo. Todo dia. Não morriam. Era outubro, já na reta final do pré-vestibular, eu não aguentando mais aquela vida de filha da bolsa. Já estava numa de tipo... Durante a semana eu ia na aula uma, duas vezes, as outras eu faltava todas. Dava um jeito de dormir, sabe, de algum amigo em Paragambi. E aí... Porra... Era uma segunda-feira, já estava bem quente. Bem quente. E eu dormia, né? Chegava, eu entrava no trem e apagava. Nesse dia eu dormi, e quando chegou ali entre São Cristóvão e a Central do Brasil, sempre tinha uma porra de um sinal que fechava. Tá tranquilo. Ele fechava, ele ficava uns minutinhos, ele fechava. Nesse dia ele demorou muito a lei da ponta. E a gente ia achar até que o trem tinha quebrado de novo. Entendeu? Mas isso já pertinho da estação. Pertinho da Central do Brasil. E aí eu dei aquela acordada, porque estava muito calor, o trem parou, parou de circular a ventilação, eu acordei e não caiu, né? Porque eu ando pra caralho. Quando eu olhei ele, assim, de um negão branco, um negão assim, azul, tá ligado? Azul. E ele suava muito. Ele estava suando muito, e os lábios dele estavam completamente brancos. Eu falei, porra, esse negão deve ter um chingo a cara ontem. O meu truco quanto foi, porra, dobradinha, mão com a toa, encheu o rabo de belco, e vai cometer essa porra toda na minha cara. Olha como é que eu vou começar na segunda-feira, eu vou começar na semana, cara. Todo limitado por um filho da puta que virou a noite na putaria. Porra, levantei, eu estava debaixo da janela, eu levantei e falei assim, pô, moço, fica aí, você está passando mal, tu é ali, não, 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 dá pra segurar, dá pra segurar. Beleza, eu fiquei ali, mas fiquei esperto, olhando pra cara dele, né? E nada de o trem se movimentar, e o pessoal já reclamando, crianças chorando e tal, daqui a pouco ele, ai, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não, eu peguei e levantei pra liberar a janela pra ele. Quando eu levantei, esse nego no meu, ele começou a gritar, porque eu olhei, cara, o negão baixou as calças, começou a cagar, violentamente, mas ele cagava muito, e aquilo, e aquilo descia, descia, o que ele se enfeitava, entendeu? O que ele foi então, e cheirava no vagão, desesperado, desesperado, a senhora tava amamentando uma criança, cara, amamentando uma criança, a senhora, ela colou a criança, meu Deus, meu Deus, que que isso, que que isso, aí, porra, o nego pegou na porta, começou a abrir a porta, ela larra, entendeu, cara? Briga pela janela, aquele cheiro maldito, o trem não saia do lugar, briga, o trem não se mexia, não se mexia, cara, quando o trem arrancou, e o trem não se movimentava, irmão, não se movimentava, e aquele frenesinho do caralho, dentro do vagão, e ele falava, o meu irmão, porque ele cagava, ele falava, ele falava, ele ficava, foi mal aí, pessoal, quando vem, não tem jeito não, quando vem, veio, quando vem, veio, não tem jeito não, desculpa aí, mas não tem jeito não, o que que eu vou fazer? Vou cagar na calça? Vou cagar na calça? Meu irmão, e aquela imagem, brotezca, 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 e o próprio jornal do chão, que tava assim, jogado, que o negro jogava assim, no chão, o povo,